Olá, 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 boa tarde, toque a Kimi, cheguei, cheguei desbloqueando, ó, ó, ó. Fala, João, olá, seus amigos do Xbox podem ser adicionados automaticamente como amigos é pra formar um grupo? Pode, ué, eu completei a primeira partida, eee, eee, agora só falta ver como é que... E aí, galera, como é que vocês estão? Oi, Scrat, tudo bom? Oi, Riki, olha eu aí aumentando mais o meu catálogo, o meu catálogozinho, ó. Tudo bem com vocês? Estava no saudades? Hahaha. Não tem, Nicholas. Sem problema. Arrumar aqui o negócio, eu não arrumei ainda. Nossa, como que eu tinha feito ontem mesmo? Olha, eu vou ser feito isso aqui. Peraí, gente. É, dá pra só jogar até onde eu entendia com quem tem o... quem tá no Xbox, né? Não é isso? Fala, Bonis, boa tarde. Tô no forte, só na espera. Só espere, então. Então espere, viu? Tão doido pra jogar forte, né? Seu rock está atualizando, João? Beleza. Pra jogar o camp, é só eu que preciso preencher o formulário ou as pessoas que eu vou jogar também? Todo mundo, todo mundo precisa preencher. todo mundo. Todo mundo precisa preencher o gambiar que eu tenho que fazer aqui, cara, pra conseguir ligar o live do TikTok. Vou abrir porque o que acontece? A galera do TikTok vai querer vir pro Fall Guys, entendeu? Então, vou deixar no esquema aqui já. Gente, hoje à noite vai ter muita personalizada dupla, viu? Então, assim, cola aí quem for participada do camp, mas quem não foi e quiser jogar o... pode jogar. Ah, personalizada, entendeu? Tudo bem? Não tem problema. Cadê o meu café? Ó, o Mi já chegou querendo elogio. Você é muito simpático. O Rick, formulário tá lá no Discord, Rick. Tá na aba, vamos ver, o coronel acabou de colocar lá. Tá na aba Camp, formulário. Aí é um link. Você clica no link, vai abrir outra aba e lá você preenche. Formulário pra inscrição. Tá lá no Discord e no campo do Camp, na aba Camp, tá bom? Ó lá. Corre lá. Vocês viram já? Vocês já sabem mexer tudo lá no canal do Discord? Hã? Esse é o Rocket League. Tudo bem, Duarte? Alguém aqui é Xbox? Quem for Xbox dá pra gente criar grupo, ó. Quer ver, ó? Ah não, peraí. O X, né? Criar grupo. Deixa eu ver. Ah lá, ó. Colset offline, tá vendo? Amigos Épicos, o C9 tá online. O Miguel tá no menu. Ó, Miguel, vem. O C9. Amigo, Miguel é convidado para o grupo. Vamos ver se ele vem. Ah, e dá pra convidar aqui, galera. A galera que é Amigos Épicos e Xbox, né? Acho que é isso, né? Bem legal. Eu gostei também muito da trilha sonora. Vocês estão ouvindo? Curti muito a trilha sonora desse jogo. Rick, meu Deus, discórdia no celular ruim. Ô, Rick, não complica. Vai, Rick. Para. Para de complicar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde que aparece o convite? Eu não sei aceitar o convite. Aceita você o meu. Aqui, ó. Convidar os jogadores. Convidar o Amigo Miguel. Aceita o Amigo Miguel. Amigo Miguel. O C9 tá na partida privada. Pode convidar o C9. Duarte. Pode convidar, arroba, C9, Enzo, L222. Convidei. E aí tem o Maicon Aguiar aqui, mas acho que não tá na live não, né? Cadê o meu café com a atriz? Acho feia. Mas e aí? Daí vocês... Ai, e agora? O grupo é no Xbox ou é no... Ah, não sei. Calma. Deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Peraí. 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 Calma aí. Calma aí. Enquanto isso... Deixa eu só abrir o espelhamento aqui do negócio aqui, do celular. Para eu abrir o TikTok aqui e não precisar ficar olhando para o celular. É só bater com o QR Code rapidinho. Vocês entraram no meu grupo ou não? E agora? Como é que eu sei se vocês entraram ou não? Nossa, isso é um busque rápido. Peraí. Pronto. Tudo bem, tudo bem. Até agora foi. Calma, calma. Ué, cadê o trem? Menino, por favor. Ajuda a nós. R-Code, ajuda a nós. Iniciar. Certo. Ok, agora foi. Posicionado. Tudo ok. Iniciar a live. Tomara que não caia. Os trem aqui. Se cair vai ser um tombo feio. Pronto. Vamos lá. Vai, gente. Me ajuda. Eu convidei. Ah lá. Pressione para entrar. Ele não deixa eu entrar. Garagem. Legal, né? Eu gostei. Vamos. Olha o botão. Olhei. Olha lá. Pressione para entrar. Ele não vai. Aqui. Achei. Lista de amigos. Menino. Jogadores recentes. Pedido de notificação. Convite de grupo. Aceitar. Tem certeza que quer sair do seu grupo atual? Sim. Eu quero entrar no grupo do... Não foi possível unir o grupo neste momento, pois o grupo não está mais disponível. Ô, Miguel. Faça-me o favor, né? Agora eu aprendi. Eu tenho 421 pessoas offline na minha lista. Está bom para vocês? Não dá, gente. Tem que apagar para isso aqui. Ô, Miguel. Manda aí o Covid novo. Vai, pô. Daqui uma hora e meia, duas eu vou para o corte, galera. Mas fica aí. Fica comigo aí. Bora trocar uma ideia. Bora fazer uma enquete. Bora farmar pontinhos. Depois vocês vão cair. Ai, não tenho pontos para jogar com a banca. Convite do Miguel. Convidou você para entrar no grupo. E onde que aparece? Não é aqui que aparece? Jogadores bloqueados. Fala, galerinha do Tik Tok. Estou aqui apanhando um pouco do Rocket League, mas é isso. É nóis. Faz parte da vida. Ô. Não quero customizar o carro agora, não. Não consigo entrar, Miguel. Eu não quero. Eu não quero. Tô ouvinte de grupo. Aí, ó. Aceitei. Ela conseguiu entrar no grupo. Legal, legal. Então agora eu já sei que tem que apertar aqui o... Coisinha e ir ali. E aí? Vamos para onde? Só apertar o A para entrar? Vai convidar alguém? A gente está falando... A gente está falando pelo... Só pode jogar Xbox, Xbox. Jogar competitivo. Casual. Escolhe casual. No momento você pode jogar em partida com o jogador de rede. Jogadores são de casa para avatar. Você pode habilitar... Ok. Dois... Qual? Que a gente vai. Ué. Ele está tudo... Está tudo com cadeado. Tem que comprar? Nenhum. Ah, treino. Jogo livre. Person... Não, só joguei uma partida agora. Não, o tutorial está com uma estrelinha aqui. Acho que tem que ser, né? Eu vou jogar com vocês, galera. Deixa eu só fazer um tutorial aqui rapidinho. Tutorial básico, vai. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Tá bom. Mas, nossa, o áudio fica muito bom, hein? Era isso que eu ia fazer? Sai. O que é isso, hein? O que é isso, hein? É a Pelé. Nossa senhora. Me segura, hein, galera? Me segura, hein? SKM Van Rocket League. Ah, pressione L, pressione toque duas vezes em A para desviar para frente. Utilize essas reações no chão. Errei? Desviar. Tá. Foi? Foi. E essas plataformas no chão, o que ela faz? Ganha velocidade? Ah, essas plataformas no chão ganham velocidade. Eu olhando para o controle para ver qual que é o botão direito e esquerdo. Moça, aperta Y para a câmera ficar na bola. Ah, sim? Ah, sim, tá. Nossa, gente. Consegui, consegui. É difícil ficar... Vocês ficam mudando a câmera sempre? Para derrapar, segura e x. Vai até a área, marcar derrape enquanto vira o carro. Nossa, 180 graus fazendo... Já não lembro mais nada. Para derrapar, segura e x. Tá. Hã? Para derrapar, segura e x. Vai até a área, marcar derrape enquanto vira o carro. Ah, eu não sei. Ah, apertei. Ah! Eu estou derrapando. É só derrapar aqui dentro? Ah, não está contando, não. Mas eu tenho que passar para o lado de lá? Não, né? É só fazer o treino de derrapagem, né? Ah, eu estou ficando tonta. Espera aí, já entendi, já entendi. Eu não vou nem olhar o chat porque deve estar todo mundo falando. Moça, moça. Pelo amor de Deus, moça. Pera aí que o meu analógico está indo muito rápido. Pera aí. Calma. Não fica apertando direto o x, ele é só um pouquinho só. Não quero mais fazer. Saí para o menu principal. Mas daí ele vai deixar eu jogar, né? Mesmo não tendo completado. Saí. Por amor de Deus, moça. Fala Beny, fala Rafael. Bem-vindo. E agora? E agora a gente pode ir para o outro modo agora? Deixa eu ver. Já foi treino, então agora casual. Ainda está com cadeado. Competitivo? Como é que passa o líder? Pera aí. Tô. Não. Tá. Aqui. Convidar. Convidar para trocar? Onde você está o definir líder? Mas é a configuração? Você é o líder. Então eu entrei no seu grupo. Tem certeza que ele precisa ser do grupo? Não. Mas que troca de líder? Tá. Passa. Que negócio. Lugar. Aí, agora abriu. Vocal. 3D2, V2? 2X2. SKM não aceitou a cor de licença. Não! Como assim? Aonde que é assim? Como assim? Tá falando que eu não aceitei o acordo de licença. Eu fui! SKM e Ivan não aceitou o acordo de licença. Ah, não acredito. Será que é na configuração? Vamos lá. Pera aí. Configuração. Controle de defesa de videochart extra. Eu acho que não é que não. Aqui, ó. VGP, política de privacidade, termos de licença. Será que é isso? Aqui, ó. Acho que é isso aqui. Não, é só ver. Ó, o meu acordo. Treino e vou aonde? Jogo livre? Jogo livre? Selecionar arena. Qual? Qual arena? Eu escolho. Ah, tá. Tem que fazer, então? É isso? Ah, não acredito. Gol para o moderador. Eu não posso sair da partida, Davi. Ah, gente. Eu não consigo derrapar. Acredito que eu vou ter que fazer tudo. Oi, Gi. Gente, vocês viram minha alma por aí, ó, João. Que palhaço. Ah, não é tão fácil fazer gol, não. Fala, sorvete. Ah, não é tão fácil fazer gol, não. Ah, eu travei no derrapar. Galera, eu tô no tutorial. Assim que eu terminar o tutorial, vocês vão poder jogar assim. Eu tô indo, eu tô indo. Vã do coração, vã do coração do coronel, você tem que finalizar o treino primeiro. Tá bom, T-Rex. É o que eu tô fazendo agora. Mantenha a B pressionada para acionar o seu impulso. E eu que joguei uma partida agora, né? E aí eu tava tentando fazer gol contra. Aí a dupla tava indo certo e eu errado, né? E eu falei, pô, mas tem alguma coisa errada. Eles tão querendo fazer gol no gol deles. E aí eles fizeram o gol certo porque eu tava errada. Aqui o derrapar. Eu acho que eu tenho que passar pra lá, ó. Não tem branca nenhuma. Ah, tá. Nossa senhora. Oh my God. Joga o Fall Guys sim, galera. Já, jogo livre. Bem-vindo ao jogo livre, aqui você pode praticar suas habilidades. Lembre-se, você pode pressionar Y para alterar o modo de câmera. Uhum. Esse caiu, meu marco. Uhul. Cara, que gol lindo. Gol de placa. Gol de placa não, né? Gol de... De roda. Tô indo pro... Tô indo pro menu. Beleza, galera. Ó, o Rafael tá no jogo. Você tá no jogo? Que jogo, Rafael? Você tá no Rocket League ou no Fall Guys? Fall Guys só depois. Agora é Rocket League. É. Tá. Complexo do Trial Base da lista de ele é pronto pra receber. E agora, jogar. Não, mas peraí. Alguém vai vir com a gente? Se alguém for vir, cabe quantos agora nessa partida? Só quatro? Não dá pra eu criar? Tipo assim, ó. Casual. Não, não é casual. Competitivo. Jogo personalizado. Partida privada. Criar uma partida privada. Modo de jogo. Fute carro. Fute carro. Basquete. Fute carro. Arena. Aleatório. Aleatório. Só padrão. Tamanho da equipe. 1v1, 2v2, 3v3, 4v4. Hã? Eu não, tem que ver. Três. Tá bom. Tá bom. E a gente quer o quê? A gente quer a bagunça. Dificuldade do box. Dificuldade do box. Sem box? Sem box. Região. Recomendado. América do Sul? Recomendado? É possível unir se for apenas grupo, tá? Apenas grupo, nome e senha? Não. Apenas grupo? Alá, não aceitei o acordo de licença. Não posso criar. Não posso criar. Alguém cria aí, ó. Daí eu vou unir a uma partida. Aí eu coloco o nome e a senha. Quem consegue criar uma partida? Ah, que passo líder. Eu não consegui fazer isso até agora, não. Aqui, aqui. Definir o líder do grupo. Miguel. Pronto. Agora foi. Agora apareceu pra... Por que que tá aparecendo que eu não coisei? Fala, Raul. Todo mundo viu o tema da live, né? Então tá bom. Você tinha excluído o jogo de... Não, vamos jogar esse jogo. Parece ser legal. É de 2015. É 2015? Esse jogo é 2017. Eu tinha visto aqui. Ó, o Miguel vai criar aqui, galera. Já passa a senha pra vocês. O Raul, já falei oi pra você? Boa tarde, viu? Mudou de cidade? Ih, gente. Não aceitei o acordo de licença. Eu acho que é no começo do trem aqui, mas aí eu vou ter que ver depois, então. Vai, vamos... Não consigo jogar nenhuma partida? Qual partida? Casual? Ah lá, eu passei o líder pra você e ficou tudo... Um cadeadinho de novo. Fala, Pilar. Não, é. Aí quando você passa, eu consigo. Aqui, ó. 2v2? Não dá. Eu tenho que aceitar, realmente. É lá no começo, é quando abre a conta. É alguma coisa. Mas eu vou ter que... Não. Possivelmente. Eu achei que dava aqui na configuração. O que é assim de controle? O que é assim de controle? O que é assim de código? O que é assim de controle? Partido externo, suporte, controle parental, crédito... O que é assim de controle? É? Ovan, fala! Pra onde você foi, Raul? Mudou de cidade? Ai, que pena. Então deixa eu voltar aqui pro... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É. E deixa eu aceitar a licença lá. Se não, a gente vai pro Falgás. Fala, cara, luva de pedreiro, tudo bom? Fala, Neymar. Tudo bem com você? Boa tarde. Então, eu tô abrindo aqui o Rocket League, né? Só que eu não consegui abrir a partida normal porque apareceu que eu não aceitei o... Aquele negócio da licença. Então, eu vou tentar reiniciar aqui ele. Se não der certo, aí eu já vou pro Falgás. Ovan, eu queria muito que fosse jogar Roblox. Ah, eu tenho Roblox. Vai ser fal... Ô, Gi, vai ser falso se não aparecer pra mim ali aceitar a licença do Rocket League. Se eu não conseguir, aí eu vou pro Fall Guys já e depois Fortnite, tá bom? Eu só tô entrando no Fortnite pra poder depois entrar lá no Rocket League de novo e... E ver se aparece a opção pra eu aceitar a licença, porque não apareceu pra mim a opção. Eu sei que é os termos de licença, T-Rex. Não, não é difícil fazer isso, T-Rex. Tô sentindo você um pouco áspero, T-Rex. Que tal eu beber uma água, tomar um sol? Tá nervoso? Vá pescar! A opção do... É... como fala? Dá licença? Eu devo ter passado direto e não aceitei, entendeu? Aí eu vou ver se aparece de novo. Ele não aparece, gente. Ele não aparece, não. Será? Eu acho que eu vou ter que desinstalar. Bom, vou ver isso depois então, galera. Será que também ninguém pode me ajudar agora? Agora, né? O Fall Guys eu já vou montar a sala aqui personalizada e a gente faz, tá bom? Já entrou, né, João? Vai, T-Rex. Vai lá. Vai, vai com Deus. Bora, galerinha. Quem que mandou aqui? Ah, era o Mi perguntando cadê a live. Tô aqui. Cheguei. Depois você me ajuda? Obrigada, viu, cara de luva de pedreiro? Pelo menos você vai ajudar, né? Não vai ficar criticando, né? Que nem certas pessoas que ficam aí criticando a van. Tá entrando, galerinha? Tirando que eu morro toda hora, eu amo Fall Guys. Hoje eu amo Fall Guys, é um tchutchuco, não é? É um tchutchuco, Fall Guys. Coronel tá na para... Meu Deus do céu, que alto. Eu só queria mais uma roupinha. Mas é difícil, né? Tem que comprar. Ah... 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 Olha lá a chave, galerinha Vã, eu compro uma boia de abacaxi? Ai, João, que linda a boia de abacaxi Ai, que fofo Esqueletes Amazon Prime? Eu tinha, não sei se eu tenho ainda Olha aí, cadê a galerinha? Galerinha TikTok, bora? Salve, Nuke Pai, espero entrar Claro que espero, meu querido Tava entrando forte, forte é depois Vamos jogar um cadinho aqui de pau, guys Ô, Miguel, obrigada pela ajuda, viu? No Rocket League Rocket League Aí depois eu vejo essa parada da licença lá Talvez tenha que desinstalar, instala de novo E aí aceita a licença Já que dentro ali eu não consegui E tá tudo bem Então bora Boia de abacaxi pro Fall Guys? Ai, ô, João Que fofo Ó, a galerinha que quiser entrar pode vir, tá bom? Fall Guys, olha a senha aí, ó Tá na tela, tá na tela Tá na tela, tá na tela, tá na tela Tchau, 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 tchau Deu? Vai mais alguém que vai entrar? Não vou começar, Ramos Eu espero vocês Gente, eu sou a streamer que mais espera vocês Não é? Eu já cheguei a esperar oito minutos Acho que quase dez, na verdade Fala, Matheus Portela Tudo bom, Matheus? Fico tão feliz de ver você aqui Você sempre cola nas minhas lives Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo Já falei pra vocês que esse é o maior presente, né, gente? Coronel, quando puder, olha a Discord, tá bom? Duardim Fornai Oi, Ivan, eu tava na sua live do TikTok Seja bem-vindo Obrigada pelo follow aí na Twitch Que legal Ótimo, ótimo Muito bom, muito bom Você vai ver que é algumas coisas aí Vai dar pra você fazer aí na live da Twitch Hoje à noite, live? Tem oito horas sem live à noite, tá bom? Vou fazer a live agora à tarde Até as cinco e meia, eu acho Tem tempo pra caramba, viu? Ó, vai dar duas horas ainda, galera Se vocês tiverem que fazer alguma coisa Vai lá, faz, depois volta Joga um pouquinho Ou então joga um pouquinho Sai, depois volta de novo Vai tomar café? Volta Vai fazer as coisas? Volta Não sai da live, né, eu falo Não sai da live Eu tava assistindo a minha live de ontem Um pedacinho Aquela hora que eu dei Cento, duzento, sei lá quantos No cocoroco do cara Aí tava eu, Ramos, o Arthur Não lembro quem mais Ai, gente, eu dei tanta risada, Ramos Eu falei, soltei lá Ao invés de falar um Palavra feia, né Aí eu soltei uma palavra Porque eu inventei Achei de risco Pode ir? Fala, Scrat Pode ir? Vocês já deram pronta aí? Tem 13 pessoas Dá pra gente começar já Vamos, espera um pouquinho Eu tô na Twitch, no TikTok e no Discord Aê, Dites É nóis Fortalece aí, galerinha No TikTok Os likezinhos ajudam muito, tá? Vai, pode ir? Pode ir? Então bora Cadê? Comecei o show Obrigada, galerinha Obrigada Aí sim Os esqueletes Esqueletes Farmou 1300 pontos Esqueletes Tá com pouco ponto, hein Porque só pra jogar É 1000 pontos Você tem que assistir mais a live Pra você farmar mais pontos Entendeu? Quanto mais tempo você fica na live Mais você farma Cada 10 minutos Eu não sei se é 50 ou é 30 SKM pontos É bastante pontos, tá? Ó o Scrat Eu tô no Tatooit, no Discord No TikTok e na sua casa Todos vocês estão em casa Porque eu e o Coronel A gente sempre conversa com vocês aqui Ó Conta pra ninguém Eles fazem parte da nossa vida, né, galera? É sobre isso, né? Caramba Que demora pra chegar na linha de partida Ai, minha coelhinha Que fofo O que será que vai ganhar, hein? Nossa, tô conseguindo bater em tudo Alô, pula Menina, pula Menina, pula Vai, garota Vai, garota Isso, garota É isso aí Isso Ah, não Aperta lá Aperta lá o botão Consegui, consegui Eita Que folegonzinho Eita Vai, garota Vai, garota Só correr Só correr Tá, tá, tá Ué, não passa? Louco Nossa, entrei no lugar errado Tá, nossa senhora Ei, passou na minha frente Eita Eita Consegui, consegui Não Quem é esse que tá na minha frente? Ah, não Tava no final Ah, foi difícil Foi difícil Fala, Edu O som do jogo tá muito alto? Ué Acho que é pra você abaixar Não é? Abaixa o som aí, menino Fala, João Fala sério Fala quem são vocês Pra expectar vocês Seu Deus Seu não completou as duas voltas Tem que completar Perdeu ou o Luba De perder? Eu também Morreu, Rafa? Ai, gente Tava quase Ai, seu voleibol É aquele chato Ai, é chato Ah, o Ramos gosta Ah, o Ramos gosta Volê, eba Strat, Miguel Olha o Miguel Com aquele negabóia Ai, Miguel Que bonitinho Aí, volta Olha o Mi Teixeira Vai ficar paciente Pra não bater a cabeça O Duarte Fortnite Tá com a galinha Na cabeça Cara Que bonitinho E o Ramos O Ramos Olha lá O Ramos Olha o Ramos A gente podia colocar o emote Do Do Nossa skin Do nosso traje Na Discord Né? Será que dá? Acho que não, né? Ai, ficaria muito bonito Sou o dragão de papelão Tá O euro Ah, deixa eu ver Esse é o dia 2 Desculpa O ponto do seu jogo Tá mais alto Ah, entendi Obrigada Eu não sei onde mexe Onde será que mexe? Aqui? Som? Áudio? Vamos ver Ah, eu acho que é aqui Ó Vamos abaixar então Geral Música Efeitos É isso? Vê se melhorou aí Ó Melhorou? A minha voz Tá mais alta agora Que o som do jogo? Caramba Difícil isso aí, hein? Depois que eu percebi Que a marcação aparece ali Melhorou, Gi? Show Quem levou? Olha isso Ainda tem quatro ainda Meu Deus do céu Tá perfeito? Show, euro Desculpa, viu? É que eu achei que Tô meio Liga não, tá? Quem era o frango? Não sei Eu sei que era muito bonitinho Eu acho que é o Fornai Fala, Lucas Do TikTok, será? Fala, Edith Tudo bom, Heavy Look? Meu querido Tudo bom? E eu dei um 5x2 Hã? Como é que é? Valeu pelos beats, euro 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 Obrigada Você vai jogar Fortnite com a gente Ou com o Gás? Você tá jogando já? Você entrou? Você conseguiu entrar na partida? Eu falo que a live da tarde É a sessão da tarde Que eu jogo vários jogos Quer dizer, eu tento, né? Tentei jogar o Rocket League Mas Deixa pra lá Depois eu vejo O trem lá Que eu não aceitei Tá tão empolgada Que eu só fui apertando O negócio pra começar logo E perdi De aceitar a licença Mas fiquei feliz Do Rocket League Deixar a gente jogar assim Em várias plataformas, gente Sabe por quê? Porque como a gente Faz muito campeonato aqui Aí a gente pode Fazer também Dos outros jogos Na verdade Tipo assim Uma semana de campeonato Aí um dia vai ser De Fortnite Um dia de Fall Guys Um dia de Rocket League Outro dia Entendeu? E assim vai Nossa Vai ser muito massa Vai ser uma maratona Olha Ele segurou O Scratch Me ensina isso aí Ó Que bonitinho Ele segurou Cara Eu acho que não é o Scratch Que tá jogando Eu acho que é o hack dele O Scratch Olha lá Até caiu Tá vendo? Vai Eu não aguento Você é muito fofa Ah Gi Você que é Ai meu Deus do céu O Rammus ganhou de mim Fala sério GG Scratch Jogou Jogou bem Eu comecei a partida aí E eu nem vi o modo Eu tenho que arrumar o barulho Lá do mapa Do Outfit Heavy Look Corre hein Galera Vai ter competição no Outfit Semana que vem Se tudo der certo Semana que vem Se não der certo Semana que vem A gente faz na outra Aí semana que vem Eu sei lá Solta uns sorteios Aí durante a live Tá bom? O Scratch Cagão O Scratch O Scratch é pró Em todos os jogos Ô Luke Paiva Não tá estranho Esse negócio O Scratch Não Vem cá Cai entre nós Não tá estranho Tá estranho É Será que é É Hack É Hack do Fall Guys Mentira Não é não Não é não Gente Não é não Não banhe ele não Tá É que ele joga bem mesmo Ele tem Muitas habilidades Tá meio susto Tá meio susto Tá meio susto Então você vai com a skin Por quê? Porque você vai poder fazer Sua performance Sua apresentação Aí você pode Sei lá Andar Você pode dançar Ou não Você pode Meter a cara e vir Entendeu? Com toda a cara e a coragem E quem sabe Você pode ganhar Ué Mesmo não tendo nada Então Eu não vou fazer Com tema Por enquanto Tá bom? Mas eu acho legal Acho legal Quando tem tema Mas é que por enquanto Por enquanto ainda não Deixa a galerinha toda É que assim Deixa a galerinha Participar bastante Das minhas lives E ganhar Prêmios Premiações E tal Porque daí eles vão poder Ganhar As coisinhas Entendeu? Ô Scratch O que você tá esperando? Ó o Scratch Dançando Gente Ele tá dançando Conforme a música O Ramos Chegou O Ramos Também é muito bom Ai Tá imitando a galinha Ganhou quem? Mentira Ninguém? Ah Tá muito fácil Tá muito fácil Vou colocar o Qual que é aquele lá Difícil, gente? É o Lama Qualquer Vão Eu vou Volto de viajar Trinta Acho que eu vou viajar Só dia vinte e três Ah, você vai dia vinte e três No sábado que vem? Nossa Heavy look Então a gente vai ter que adiar O O Coisa Lama sal A escalada suja Tá A gente faz então eles Não, mas de boa Heavy look Fica tranquilo Quanto a isso Tá Ai De férias Todo mundo tira um tempinho Pra viajar Né, gente É bom É bom Scrat Scrat E Ramos Hein, Miguel Scrat E Ramos E Miguel Quem vocês acham que leva? O Miguel Eu já vi ganhar O Scrat Eu acho que já vi também O Ramos Eu não lembro Mas acho que o Ramos Já ganhou também Ó o Miguel, cara Ele já tá lá na frente Já Toma, mas não cai Pra Natal Ai, que da hora Chegou Ih Ih, Ramos Corre, Ramos Já era Chegou o Scrat Scrat e Miguel Não acredito Eu não vi o Ramos chegar Eu não vi o Ramos Você chegar Entendi, entendi É que como a minha câmera Não foi pro Ramos Eu achei que ele tinha caído Tá difícil, hein? Pare o duro Tá bugado, Van? Tá bugado nada Eles são bons mesmo São bons Agora eles vão perder Porque Esses Rissonerontes aí São muito difíceis Os Rissonerontes Ah lá Já sai correndo Já do Rissonerontes Tchau 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 Já era, viu? Falei. Não dá, tem três bichos atrás de mim. Eu falei, esse daí é difícil, esse daí é difícil. Mas é isso. Mas vocês ganharam, vocês chegaram até aí, certo? Vocês são vencedores. Vocês são vencedores. Os vencedores que chegaram até a final. Empataram os vencedores. Você falou que estava bugado, Mi? Não estava bugado, cara. Então vamos lá. Seleção de show. Bora. Cadê? Qual o que vocês querem? Mil saltos, grande escalada suja. Escreve aí no chat. Fala, Crack Vieja. Tudo bom? Obrigado pelo follow. Bem-vindo. Vai jogar Fall Guys ou vai jogar Fortnite? Fortnite. A gente vai jogar Fall Guys agora. Daqui a pouquinho a gente vai pro Fortnite. Ó, o Rafael falou pra ir mil saltos. Mil saltos, mil saltos, mil saltos, mil saltos. Vamos só um minha de mil saltos? Só um minha, então. Quem quiser vir, né? Quem não quiser vir. E onde que tá o mil saltos mesmo, gente? Eu tô cego. Ah, é isso aqui? Mil Anéis? Não. Eu tô cego. Ah, mil saltos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pronto, mil saltos. Vai, vem. Um minha só de mil saltos. Depois a gente vai a escalada suja. Gi, depois dessa a gente faz a escalada suja, tá bom. Pode dar pronto? Não tem ninguém mais entrando no follow? Ah, mas tem tanta gente aí na live. Ninguém mais vai entrar? Ai, gente, vem. Vem brigar com... Vem brigar. Vem brincar com a gente pra gente... Sim, professor Helena. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele me chamou de professor Helena. Vocês ouviram isso, gente? Bora então. Scrat, guarda a sua vontade de brigar para o Fortnite. Bora, bora, bora. Então bora, vai. Igualzinho, confia. Ai, gente, que bonitinho. Acho que não, hein. Acho que não tá, não. Ó, o Duarte. Vã, sabe qual animal fala por quê? Duarte, cuidado pra você não escrever coisas que não pode ir na apropriadas pra você já não tomar o banho de cara, hein. Por favor. Olha lá. Olha lá que o moderador tá aí ativo, viu? Crack, colocou o código errado. Ah, Crack, erra. Aí, ó, tô falando. Vai ficar lá uns minutinhos pensando, tá? Ah, não. Esse é muito difícil, galera. Eu juro que se alguém me segurar, eu seguro de volta. Mentira, eu não sei segurar ainda. Qual que segura? Deixa eu ver. Ai, aprendi. Aprendi. Ah, não, 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 não. Aqui se faz, aqui se paga. Eu sobrevivi? Mentira, eu tava caindo. Olha aí no replay. Não acredito nisso. Eu segurei alguém ali. Eu segurei alguém ali. Nossa, agora foi bugado. Agora foi bugado, galera. Classifiquei, vou te derrubar na prova. O quê? Foi você? Eu segurei alguém. Eu tava tentando só me familiarizar com os botões, galera. Do segurar, entendeu? Só isso. Oi, Scrat. Vã, tem cara que fica segurando. Oi, gente. Não segura, por favor. Não segura, por gentileza, tá bom? Vamos jogar direitinho. Ó, JBzinho, esquilete. Eu só vou segurar quem não vai ficar bravo comigo, tá bom? Ó, o Dudu Fornai. Olha o Miguel, que estratégia esperta dele. Ele anda atrás do negócio. Vem cá, Miguel. Ah, não! Eu classifiquei de novo. Nas duas vezes, eu tava quase caindo. Meu Deus. O que me abraçou foi um de amarelo de chapéu. Eu acho que é o Miguel. Ah, não. De amarelo, não sei quem é, não. Peraí, gente. Calma aí, calma aí. Aperta o nome de... Ah, sim, eu vejo. Desculpa. É que não, eu tava na partida, né, gente? Eu nem acredito que eu tô viva ainda. Mas vamos lá, né? O Miguel de João aqui, ó. O Miguel de João. O Miguel de João! Eu acho muito bonitinho ele segurar. Não, é muito fofo. Ai, caramba. Não, segura não, segura não, segura não. Segura não, segura não. Segura não. Segura não, jovem. Segura não. Pronto, eu já aprendi qual que é o botão. Me solta, Miguel de João. Eu já aprendi qual que é o botão que segura. Agora, quando eu precisar, eu... Esse botão que segura é o mesmo que segura nas plataformas pra subir ou pra pendurar? Pra se pendurar? É? É o botão de atirar? Eu não posso ler o chat agora, peraí. Nossa, eu não sei como que eu tô viva ainda. Galera, não segura. Vamos ficar até o fim, galera. Até o fim, até o fim. Só pula, só pula. Não segura. Ai, caramba. Fui, já era. Meu Deus do céu. Fala, Rimuru! Ótima tarde. Ótima tarde, ótima tarde. Obrigado pelo follow, Richard. Ó, tá o Rafa, o Miguel, o Esqueletes. Esqueletes, o JBzinho e só. Já era um. O Esqueletes, Miguel. Esqueletes e Miguel. Ai, Miguel ganhou! Nossa, gente. Gostei desse meu salto. Eu gostei. Sabe por quê? Porque eu gostei, porque eu sobrevivi mais. Parabéns, AM e Miguel. Muito bem. Seja... Ó, parabéns. Seja feliz com a sua vitória. Vou te enviar um pão de queijo. Fala, Richard Feliz. Posso jogar com vocês? Claro que pode. Agora a gente vai... Ó, o código tá aí. É... Qual quer que a gente ia agora? Escalada suja? Esse foi o saltos, né? Agora vamos escalada. Coloca aí e vamos. Vem. Isso. Já coloquei, já coloquei. Parabéns, hein, Miguel? Fui pra escola e teve só uma aula. Aí não, hein, Rimuro? Reclamou lá? Falou lá pra direção? Falou que negócio é esse? Ficar fazendo eu gastar sola de sapato aqui? Não tem as aulas? Ah, não. Ô, cara de Lua de Pedreiro, eu vou ter que desinstalar e instalar de novo o Rocket. Então a gente faz o Rocket no final de semana, tá bom? Porque amanhã é dia de campeonato. 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã. Dupla com construção no Fortnite. Prêmio de 2.400 debugs. Para a dupla. 1.200 pra cada um. A inscrição tem que ser feita lá no Discord. Ok? Olha aí no chat aí, ó. Exclamação Discord. Pra quem não tem ainda, entra lá no Discord. Faz a sua inscrição. Você tem que colocar o seu nome e o nome da sua dupla. Então a gente vai jogar hoje um pouco de Fortnite à tarde. A noite tem live, mas a live da noite vai ser só dupla personalizada. Pra todo mundo treinar, todo mundo participar, tá bom? Mesmo quem não vai participar do campeonato. E aí amanhã, galera. É nóis. Ó o Richard. Minhas férias acaba dia 26. Ai, dia 26, cara. Ah, tem tempo ainda, olha só. Nossa, tem bastante tempo. Praticamente duas semanas, tá bom. Vã, por que você não desinstala e instala enquanto joga? Como assim? Ah, porque eu não quero ficar... Eu tô telando aqui pro TikTok ou Scrat. Entendeu? Posso dar pronto, galera? Bora, já foi. As suas férias, Edith, acaba dia 30. Caramba, dia 30 é... Nossa, eu tô achando ainda... É... Alto ainda. Vou abaixar um pouquinho mais. Ops! Consegui entrar? Ô, Cupincha, calma. Eu até tentei cancelar, mas não deu. Foi mal. Ô, Vão, o Arthur tem um mês de férias, cara. Que vida boa essa. Na minha época, eu também tinha. Era um mês ou às vezes até mais de férias, galera. E a gente levava tarefa, lição pra fazer trabalho, pra fazer durante as férias. Como era muito tempo de férias, então a gente tinha tempo pra fazer, entendeu? Ah, como é que vocês conseguem? Aí, consegui. Consegui. Opa, opa. Opa, fatiou. Passou. Fatio, passou. Fatio, passou. Ah, não. Vocês me seguraram. Nossa senhora. Vocês estão me deixando nervosa. Olha lá, como é que eu pulo? Ó. 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 Droga. A minha acaba nesse fim de semana. Ah, Scrat. Fala sério, né? O Rafa, o Rafa. Richard, o craque Vieira, o Scrat, pra variar, porque ele tá sempre vivo, o Scrat. Luke Paiva, o Miguel Vieira tá lá, gente? Tá abraçando. Que bonitinho. Vai, galerinha. Vai, Richard. Corre, craque. Vai, Scrat. Vai, Scrat. Não cai, não, Scrat. Ó o Scrat. Daqui a pouco ele vai. Tem mais que passou? O T-Rex passou. A Gi, ai, eu morri de novo. Ô Gi, nós, né? É nós, Gi. A gente só joga esse jogo pra morrer mesmo. Faz parte. O craque Vieira ainda fez graça ali, gente, no final. Meu Deus do céu. Morreu no final, Richard. Nossa, achei que você não tinha entrado, Richard. Ai, que bom que deu tempo de você entrar. Fala, Pioio. Vem, Pioio, vem. Vem brincar. Vem brincar. E depois dessa, a gente vai qual? Escalada suja de novo? Já escrevem no chat quem já morreu, qual modo vocês querem. Ótima tarde pra nós, Arthur. Ótima tarde pra nós. Obrigada, viu? Miguel, valeu por estar seguindo a anfitriã. Sou idiota. Obrigado pelos likes aí, TikTok. Tô lá na Twitch também, hein? Quem tiver a Twitch, quiser ir pra lá, cola lá. Pra mim, qual que é bom? Ah, Richard, eu... Eu não conheço todos assim muito bem, né? Eles que vão me falando, eu vou colocando. Mas eu vou deixar eles votarem aí. Miguel, T-Rex. Ó o T-Rex. Gente, ó essa roupinha do T-Rex. Que lindo. Pijaminha verde, eu acho muito lindo isso. O pijaminha vermelho também, ó. Quem que é ali que tá de pijaminha vermelho? É o Mi Teixeira. Ah, que coisa, vai fofa. Gente, eles já vendem, assim, roupinhas, pijaminhas, assim, do Fall Guys. Ai, deixa eu... Eu vou ver na internet. Eu quero. Vai, Luke Pai. O Luke Pai vai de Assassin's Creed. Ai, meu Deus do céu. Que coisa fofa. Ó, o Fortnite podia fazer umas coisinhas mais fofas, assim. Porque até agora no Fortnite, a única coisa fofa que tem é o Fofi. O Fofis. O Fofi. Só. É verdade. Será que o Vier matou o Miguel? Não faça isso, o Crack Vier. Não faz isso. Se o Luke não tivesse me atrapalhado, eu teria que ganhar. É sempre vai ser assim. Sempre vai ser a culpa de alguém. A música do Fall Guys parece que o personagem tá falando um palavrão. Ah, eu vi isso na internet. Nada a ver, gente. É que nem falar que a música da Xuxa era coisa de... Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Acredita nessas coisas, não. Toda hora que vai rodar pra próxima, eu pego o controle achando que eu tô na partida. Tchurururu. Pelo menos as... Burla não. Duarte, aê! Agora eu posso falar de novo. É, Duarte, cuidado com o que você fala, meu amigo. Respeita a minha live. Nada de piadinhas, duplo sentido. Nada de ofensas, entendeu? Eu sei que às vezes vocês querem brincar, mas escolhe outra forma de brincar, tá bom? Esqueletes. Crack Vieira. O Crack falou que matou o... Matou não, né? Que empurrou o Miguel. Será isso mesmo? O Rimuru, tá atualizando? Tá bom. O Crack... O Crack? Mas daí o Scrat? É complicado, né? Porque é uma coisa do jogo. Aí, eu peço. Vamos, você conhece o... Sim, conheço, Rafael. O que que tem? Do Fortnite, você tá falando? Eu vou viajar no final de semana, Mi? Show de bola. Bom demais viajar. Cadê o menino Mine? Tá na escola. Tá na escola. Deixa ele lá, Gi. Nem fala dele, que senão ele vai ficar pegando o celular e entrando na live enquanto tá na escola. Não pode. Hoje é o último dia de aula dele, inclusive, ele falou. Quem ganhou? Esqueletes. Parabéns, esqueletes. Olha que roupinha linda dele. Show, show. Difícil, hein? Difícil. Não sei como que vocês conseguiram. Quando vamos para o Forte? Já, já. Vamos mais um pouquinho. Posso escolher agora? Eu vou escolher agora, tá bom? Deixa eu escolher assim, ó. Quer ver? Ó, presta atenção. Ah, o desenho... Conheço. Eu sei qual que é o Rafael, o Barney. Eu sei, eu sei. O que que tem ele? Ó, o coronel. Scrat, se no jogo é permitido segurar e empurrar, foge ao nosso controle. Fique tranquilo que sabemos bem quem são os motivos para banir, com o desligo. Eu vou escolher com os olhos fechados, tá bom? Ó. Unidunitê, salamem, minguei, o sorvete colorei, o escolhido foi você. O que que é isso? O que que é isso? Escolhi. Ah, não, esse é o Rio. Ah, eu nunca vi, vocês não deixam ver os jogos. Deixa eu ver. Se for ruim, a gente quita. É só mapas da nova temporada? Ué, mas ele tá dizendo aqui. Sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Navegue pelos obstáculos, logo nessa pista perigosa. Ah, gente, é normal. Normal. Fala, execs, 738. Como entra onde? Na partida? Você tem que colocar a chave, aquela chave que aparece lá. Essa parece com o show. Puxou o solo? Ah, não, é porque a gente já começou. Você tem que entrar a hora que a gente tá no lobby. Nossa senhora. Aí. Aí. Oi, Gi, você tá na minha frente. Oi, Gi. Oi, Gi. Oi, Gi. Oi, Gi. Vem, vamos juntos. Hoje a gente não ia conseguir de qualquer forma. Pelo menos a gente ficou abraçadinhas ali, entendeu? Ah, você só queria saber se eu conhecia? Conheço. Gente, desenho animado, eu conheço muitos desenhos. Eu adoro desenho animado. Amo. Sabe qual que é o meu preferido? O Bob Esponja. Adoro o Bob Esponja. Amo o Bob Esponja. Mitela. Richard Feliz. Só se você não segurar os amiguinhos, tá bom? Morremos juntas, Gi. É nóis. Passou, Rafael. Aê, Rafael. Eu só vou telar se não segurar. Conheço a Super Wind. Eu acho que os únicos desenhos que eu não sou muito, assim, que eu não conheço muito é anime, assim, sabe? Mas o resto, os mais clássicos, assim, eu conheço todos. Ah, esse eu nunca vi. Ah, os aros. Ai, é os aros. Cara, vocês conhecem todos, gente. Olha lá o Miguel, mano. Ô, Miguel. O Miguel tá de hack. Fala, Snow Reflexo. Olá, bem-vindo. Boa tarde. Ó, a gente tá jogando Fall Guys. Depois a gente vai pro Fortnite, tá bom? Muito obrigada pelo follow. Qual que é o desenho preferido de vocês, que vocês gostam de assistir, assim, naquela hora que vocês estão, sei lá, tomando lanche? Ou então estão relaxando no sofá ou na cama? Tem algum desenho que vocês gostam de acompanhar? Sem ser séries, tá? Eu já sei que vocês assistem séries. Eu sei que vocês assistem séries. Tô falando desenho. Desenho animado. Pokémon? Pokémon tem história grande, né? Dá pra acompanhar vários capítulos, na verdade. Gumball. Ah, eu gosto do Gumball. É gatinho, né? Eu gosto do Gumball. Bob Esponja é demais, cara. Nossa, eu amo Bob Esponja. O incrível mundo de Gumball, Shrex. Show de bola. Ótima escolha. O Gumball é bem da hora mesmo. O Gumball é muito bom. O Titio Avo. Esse eu não conheço. Titio Avo? É, tem alguns desenhos que são mais novos, eu não conheço. Aí tem que ir lá no Netflix e vir. Fala, Rafa Stormi. Tudo bom? Posso entrar? Na próxima você entra. A hora que acabar essa aqui você entra. A gente faz mais uma partidinha, tá bom? De Fall Guys? Depois a gente vai pro Fortnite. Bora? Aí depois dessa a gente faz a última e aí a gente vai pro Fart. Fart. Voltava um... Voltava um... Foi o último que me ia passar? Mano, eu tava com 13. Meu Deus. Meu avô chinês? Não sei qual que é. Drama Total Kid. É o Snow Reflexo que escreveu. Vai ser persô no forte? A gente vai fazer personalizada e casual. Eu vou intercalar, tá? Persô casual, persô casual, persô casual. Aí eu vou convidando vocês pra jogar comigo na casual conforme a interação e o interesse de vocês. Olha lá, eu pegando o controle de novo. Olha que saco. Não sou eu, eu morri. Voltei pro lobby. A casual, todas as casuais agora, a tarde vai ser... Vão ser dupla, tá? Ou construção. Pioio, sua alegria é contagiante? Thundercats. Uou! Thunder, Thunder, Thundercats. Ah, esse é antigo, hein, ô, Esqueletes? Essa é das antigas, hein? Essa é o coronel, a gente conhece. Ai, na minha época da minha infância, tinha tantos desenhos legais. Elogio, quatro. Sua capacidade é impressionante, continue assim. Gi! Alá, o Duarte, Fortnite. Vão no Fortnite, eu me garanto. Quero só ver. Eu quero só ver esse poder todo, essa confiança toda aí, hein? Mas também se não se garantir e morrer rápido, tá tudo bem. O que vale é a diversão. É dar umas risadas aí com a galera. Nossa, Luke Paiva quase. Quase, quase. Scrat, cheguei primeiro? Tem uma, mas eu não lembro o nome. Thurax perdeu. Ah, João, sua alegria é contagiante. De fato, Joãozinho. É demais. Ovan, 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 ovan. O João me fala, fala assim. Ovan, ovan. Né, João? Só nós dois sabemos. Ferbs e Fins. Fins e Ferbs. Também conheço. Fins e Ferbs. É Fins, não. É outro nome. Não, o Fortnite, a gente vai jogar casual, personalizada dupla e casual. Casual eu vou convidando vocês conforme eu vejo a interação de vocês aí no chat. Conforme vocês estão na live, né? Estão se comportando, né? Aí eu faço assim. Como é dupla, a dupla que ganhar o... Não, não vou fazer isso não. Porque senão vai que a mesma dupla fica ganhando toda hora. Deixa, deixa quieto, deixa quieto. Deixa pra lá, deixa pra lá. Patrulha canina, Luke Paiva. Patrulha canina é linda demais. Eu tenho a coleção toda deles. Aliás, eu preciso colocar aqui. Patrulha canina. Adoro. Adoro a patrulhinha. Clube das Winx. Ah, o clube das Winx não é aquele Winx? Tô mudando todas as mãos. Não é essa musiquinha? Juntos somos invencíveis. Winx, não é? Não é essa música dos Winx? Canta aí pra mim então, canta. Superchoque? Adorava assistir na hora do almoço. Superchoque. Conheço Superchoque também. Bom demais. Obrigado pelo follow aí, Evandro. Seja bem-vindo, Evandro. Negeba. 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 Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Depois dessa aqui, a gente vai fazer mais uma partida só de Fall Guys. E aí a gente vai pro Fortnite. Lá eu vou fazer dupla personalizada, porque amanhã tem campeonato. Dupla personalizada. E casual, eu vou convidando vocês no chat, tá? Não vou fazer fila e nem resgate pra jogar comigo hoje, não. É, se não ficar um resgate muito comprido. Muito grande. As visões da Raven. As visões da Raven. Nossa, você me fez lembrar o... Aquele menino lá do Will Smith. Maluco no pedaço. Conhecem? Não é desenho, mas era assim, né? Uma seriezinha que passava ali a tarde. Ai, adorava maluco no pedaço também, gente. E Chaves? Cara. Cara, Chaves fez parte, muito parte da minha vida. Muito, muito, muito. Fui longe agora, né? Chaves vocês não conhecem, né? Nossa. Conhecem, conhecem? Chaves é bom? Vão, o problema é que eu não tenho dupla. Não, o Duarte. Agora você pode jogar a dupla, pode colocar, preencher. Você pode... Você pode colocar... Ou você convida alguém que tá no chat. Agora, hoje, nessa partida agora personalizada, você não precisa ter a dupla. Você pode preencher ou vai solo. Amanhã é campeonato. Você só vai participar do campeonato aqui do QG da SKM. Vã quem está no Discord e quem preencheu o formulário que está lá no Discord, tá bom? Caramba, isso é mais difícil do que aquele que você pulava plano. Você ficava pulando, ele era plano. Esse é curva, é um cilindro que vai rodando. Que difícil esse, cara. Quem que vocês acham que leva, o Miguel ou o craque? O craque é craque, né? Olha o Luke Paiva. Quem quer ser minha dupla? É a dupla agora, né, Luke Paiva? Vocês já preencheram, gente, lá o formulário no Discord? Corre lá, por favor. Coronel, isso daí que tá na tela é de uma extensão que eu coloquei aqui do Fall Guys. Toda vez que eu entrar pra jogar o Fall Guys, vocês têm que clicar em alguma coisa aí. Não sei o que que ganha, eu sei o que eu coloquei. Bora lá, a última então, tá bom? Vou lá, seleção de show. E agora? Qual nós vamos? É a última, tá bom? Qual nós vamos? O código é esse aqui, ó. 85QI3. Coloca o código aí e escreve pra mim no chat qual que vocês preferem. Qual seleção de show vocês preferem? Coloca. Ah, o Snow Reflex. Falta 5 minutos pro meu Fall Guys. Ai, o Snow. Não sei se vai dar tempo, não. Mil saltos. A galera do TikTok. Sorteia, vai com os olhos fechados. Posso ir com os olhos fechados? Olhos fechados? Sim ou não? E o Sortear? Deixa eu só ver uma coisa. Ah, deixa eu ir com os olhos fechados. Pode? Ah, eles querem mil saltos. Não vai mil saltos, então. Eles não deixam nem eu brincar. Nem brincar de olhos fechados. Vai na sorte. Vai que cai, né? Pode ir? Entrou 14. É a última pra gente ir pro... Pode ir sorteado? Então tá, eu vou sorteado. Pera aí. Deixa eu colocar no primeiro, vai. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa. Ele volta pro primeiro, né? Tá, tá. Vamos lá. Unidunite, salame migue, o sorvete colorei, foi escolhido, foi você. Mas como eu sou teimosa, eu escolhi esse daqui. Ah! Ah! Bora. Tá atualizando? Vou jogar forte. Beleza. O quê, Luke Paiva? Não, não, o quê? Luke, eu sei que é só o básico. Ai, ai, ai. Não, que azar. Ah, mas é legal, gente. O mil saltos é legal. O mil saltos é legalzinho, sim. Não é? O meu duo vai atualizar o jogo também. Ô, Cupincha, você vai participar do campeonato amanhã? Você já tá no Discord? Ai, gente, eu nem liguei o meu fone. Ah, não, eu quero ligar o meu fone. Dá licença, eu quero o meu fone colorido. Ai, meu Deus, caiu tudo. Liguei. Caramba, como assim? Foi muito rápido. Quem chegou primeiro? O Rafa chegou primeiro? O mid-joão. O que aconteceu? Ah, não. Só morro, tá louco. Ó o EZ que chegou aí. Ele tá aí, né? O dono ali já foi o GF, não aguento mais. Já é a última, G, é a última. Não dá mesmo pra aguentar muito, não. Sinceramente. Sinceramente. Galerinha, a noite, então, live oito horas, hein? Espero vocês aqui, hein? E amanhã, campeonato dupla com construção a partir das dez horas da manhã. Por que vocês ficam esperando aí na linha de chegada? Explica pra mim, o jogo bugou? Mano, morri, velho, que ótimo. Rafael, faz parte. Passou, Esqueletes? Ah, porque vocês sabem a quantidade que tem que passar, né? SKM van foi de F. Passou, Cupincha! Cupincha! É Cupincha? Será que eu tô falando certo? Cupincha? Cupinchinha. Cupincha, Es, Zinho. Meu nick é muito bom, Van. É, então, eu só quero soletrar ele certo. Não quero falar errado. Cupincha, Es, Zinho. Es, Zinho. Es, Zinho. Você vai ver, começa com S. Vai, Gi, comer algo e volta. Vai, Gi, comer algo e volta. Essa, essa é a última do Fall Guys. Aí a gente vai pro Fortnite. Fortnite. A minha dupla morreu. Mas você tá jogando com dupla, ô Snow? Passou. Passininha em C9, me convidou pro grupo. Não posso agora. Não posso. Tô... Cupada. Obrigado pelo follow aí, KKKKKKKKKKKKKKKK. Ah, tô falando Fortnite. Ela sumiu. Hum. Eu não, não vou reparar, não. C9 resgatou, faz o coraçãozinho. Pequenininho, assim, ó. Tá bom? Olha o Instagram aí do Casal Gamer, galera. Clica aí pra quem não segue ainda. Corre lá, segue nós. Segue nós. Ah, e esse é... Dificílimo. Eu acho, pelo menos. Tá o Eze, o Miguel, o Esqueleto de novo, no que paiva. O Duardin, Fortnite. E o res, a escritura, Pix. O robozinho também tá no páreo. Ó, o robozinho. Ele tá indo um por um, ó. Ih, o res já caiu lá com... Eu não ia conseguir, não. Não, não ia conseguir chegar aí. Eu já ia cair até o último lá. Qual que seria a minha estratégia nesse daí? Eu ia até o último e lá eu ia estourar todos os coisinhas. Aí eles iam pulando, claro, né? Aí ele, quando eles caíssem, eles iam morrer. Eu penso. Eu penso. Ah, é o robozinho. O Eze tá jogando pelo... Swift? Swift? É isso? Aparece ali, né? O videogamezinho, né? O Miguel, Xbox. Xbox, Miguel? O Esqueleto também? Luke Paiva? Ou Apple Play? Por que que no do Res, a Tura Pix não aparece? Qual videogame que ele tá? Ó, o do robozinho aparece. A música do Fall Guys não é nada agradável? Eu vou te ajudar, então, aqui. Pera aí. Tá bom assim? Ajudou? Melhorou? Sim ou não? Você diz o quê? O repertório de música? Na verdade, é uma música que entra na cabeça. Por isso que a criançada gosta. E fica hipnotizada ali. Fica presa o dia inteiro no negócio. A letra? Nossa, gente. Eu não sei a letra de nenhuma música. Vou pesquisar. Ai, caramba. Como que ele conseguiu pular essa distância? Vamos ver o próximo. O Ezi. Miguel. Tá firme e forte. Ó o Duardinho em Fornai. Ai, que bonitinho esse dinossaurozinho. Sabe o mapa que tava subindo a lama? Ah, sei. Vai ter forte, Nicolas. Depois dessa. Só esperar e acabar. Pronto. Acabou? 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 Duardinho? Parabéns, Duardinho. Nossa, foi muito difícil, eu achei. Nossa senhora. Nossa senhora. Voltou? Muito bem, muito bem, muito bem. Let's go to Fortnite. O que você tá fazendo, Gi? Brigadeiro? Ah, você era o Exatura Pix? Foi quase, hein? Jogou bem. Vai, vou fazer personalizada a dupla. Pode preparar aí a dupla de vocês. Depois eu faço casual, tá bom? Fortnite, e... Ai, Gi, eu quero. Sim. Claro que eu quero brigadeiro. A gente tá fazendo brigadeiro lá, gente. Se não tiver dupla pra... Dupla pra personalizada agora, vocês colocam pra encher, porque eu não formo dupla. Eu coloco... Sabia, né, Gi? Eu coloco pra encher também. Ó, o Gabriel quer ir comigo? Bora, bora. Se adicionem aí, galerinha. Se adicionem aí pra vocês jogarem juntos. Parabéns, Duardinho. Ganhou pelo menos uma. Eu não ganhei nenhuma. Dois. Sei nem porque eu insisto ainda. Eu insisto porque é legal, né? É, eu? Você não ia comigo? Amigo. Ué. Tá tendo disputa ali de dupla. Vai ser personalizada a dupla, galerinha. Primeiro. Forma dupla de vocês aí. Luque Paiva tá perguntando se alguém quer ir com ele. Eu vou preencher, então, já que ninguém quer. Coloca preencher, ô Luque Paiva. Tarefas da semana! Temos tarefas da semana. Ué, por que que tá tudo... Ah, por que tá no Criativo. Peraí, deixa eu tirar. Hã? Mudou aqui o negócio? Battle Royale. Não. Gente, mudou o negócio. É agora? Eu não consigo... Cadê o... Cadê o... É esse? Battle Royale, né? Não. Meu Deus do céu. Ah, ele... Não. Ah, tá. Olha, mudou pra mim. Esquadrão. Não, eu não quero esquadrão. Quero dupla. Mas é dupla com construção? Tá certo, né? Mudou. Agora, Coronel, que mudou pra mim, você acredita? O negócio do lobby? Tu acredita? A chave é rato. Coloca aí. Rato, rato. Pra vocês mudaram também? É dupla com construção e a chave é rato. Eu vou cá, panda. Por favor, gente. Deixa eu... Deixa eu... Em paz. Me deixe em paz. Não me atormenta vocês, tá? Se vocês me encontrar no caminho, me deixa. Me erra. Olha que da hora essa. Asa delta, eu gosto de deixar... Assim, aleatório. Cupincha. Espera aí, o Van. Cinco minutos... É, cinco minutos antes. Agora é cinco minutos... Daí não, né? Daí não, né? Vai rápido aí. Bora preencher. Bora preencher. João, pode tentar, né? Vai depender de quem... Vai aleatório, Gabriel? Beleza. Eu vou preencher também. Vamos ver. A chave é rato, me. R-A-T-O. 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 Chave é rato. Vamos colocar uma musiquinha agora, né? Coronel, manda o link do Spotify de novo aí pra poder eu colocar aqui. Eu tenho uma pasta lá. Da S-K-M-Van. Vamos lá. Foi? Não tá dando o quê? Gol nada. Tira a chave e coloca de novo, Luque. Vai, vai ser cair e matou. Sem regras. O que que é, galerinha do TikTok? Ai, meu Deus, deixa eu ver eles aqui. Todo mundo ficou no aleatório? Cuidado pra não cair comigo, hein? Vá. Tirei umas seis vezes. Mais alguém não tá conseguindo entrar com a chave? Fala pra mim aí no chat se mais alguém não tá conseguindo entrar com a chave. Cupincha, você tem que escolher dupla e depois você tem que apertar o botão de mirar, que é o LT. Aí ele abre uma janelinha e aí você coloca a chave lá. Não tem como? Então, peraí, vamos trocar a chave, então. Eu vou aproveitar e mostrar aqui pro Cupincha como é que é. Ó, você escolhe o modo, aí você aperta o LT. Aquele botão de mirar e atirar, entendeu? Deixa eu colocar outra chave aqui. Aperta o LT e aí ele mostra isso aqui, tá vendo? Aí você aperta o A, no meu caso é Xbox, né? É o A e aí depois você escreve a chave. Depois você aperta o X de novo, o A e dá pronto. A chave agora é Tattoo. Coloca aí a chave de novo, galera, porque não deu certo aqui pro Luke. Tenta de novo aí. Tá. Tattoo, Tattoo. Vamos, como cadastra para o Camp? Ô, João, é lá no Discord tem uma aba. Lá no Discord tem uma aba que se chama Camp. Aí você vai lá na aba Camp. Procura o formulário. Será que eu vou ter que gravar um tutorial de... Do Discord, gente? Não é possível. Posso gravar, né? Ô, Sorvete. Não sei se o Sorvete tá aí. Hein, Coronel? A gente grava um tutorialzinho ensinando eles como ir para as abas que tem dentro do Discord. Porque eles estão com dificuldades. A chave é Tattoo. Fanta Laranja. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Lucas Cunha. Oi, Ivan. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde pra você, Lucas Cunha. Lucas Tryhardt. O Discord é esse daqui, ó. Vou mandar o link pra você aí, ó. Use o comando Discord pra entrar no servidor Discord. Aqui, ó. Coloquei. Agora foi? Pode ir? Deixa eu ver a galerinha do TikTok. Pode ir? Quando der 18... Ai, falta só um. Será que tá... Ah, é verdade, Rafael. Ah lá, deu 18. Bora. Não, Mustang, não vai. É só a dupla personalizada e casual. Tá bom? Já dei gol, já dei gol, já dei gol. Só esperar agora. Show, Gabriel. Quem será que eu vou cair? Oi, Nicolas. Oi. Tudo bem? Ah, dá a estratégia aí, Nicolas. Será? Vamos esperar um pouco, então. 19, Miguel se despedindo do Buzz. Vita e cheira. Tá. Afa. Beleza. Beleza. Lá no finalzinho, pode ser? Ah, na parte. Muda de lugar não, hein? Eu sei, eu sei. O que tal aqui em cima, então? Ah, ele tá aqui. Pegue a arma, pega a arma, pega a arma. É o João querendo me proteger, não é? Ah, não. Cadê o amigo dele? Cadê o amigo dela? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não vou finalizar, não. Peraí que vai dar tempo. Quem caiu com você, Gi? Cai com o Jana Jones. Vídeo João? E agora, vamos pra onde? Então, se acontecer isso no campeonato, se acontecer isso no campeonato, vocês tem que ir. Ah, meu Deus, a coroa. Obrigada, Gi. Ah, deixa eles pegarem lá o shield deles, o negócio dele. Vamos pra cá, então, ó. Já que a gente não vai descer aí, vem pra cá. Ah, Nicolas, não seja assim. Eu não, tô indo pra cá. Tô indo. A pedra vai cair nele, vai cair em você. Sai daí. Ah, meu Deus do céu. Estourei, pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ruxa lá, ruxa lá. Ah, não, tem outro. Ô, louca, Gi. Vinte e nove. Cara, vale a pena a gente ficar aqui? Eu pergunto pro Nicolas, vale a pena a gente tretar aqui? Aí o Nicolas, vale, fica aqui. Daqui a pouco ele... Corre, Van! Van, se você ver, o Indiana Jones não mata. Ah, eu não posso fazer nada. O Nicolas não quer... fazer amizade. Ele falou que é olho por olho, dente por dente. Eu vou passar aqui. Deixa eu levar. Levo duas, sai, você me avisa a hora que for pra bater. Ah, tá bom. Acho que é isso, né? Falta só o chudinho, aí eu troco pela bolinha. Quer bater a fenda aí pra algum lugar? É... Vamos pra lá, ó. Vamos pra lá, vem, vem. Já tô vendo. Van, quando vai ter personalizada? Murilo Olivares. Já tá tendo. Depois vai ter outra, mas a próxima eu vou jogar uma casual. aqui, ó. Vem pelo vento. Ah, eu tô aqui nas bolas. Qualquer coisa eu pego as bolas aqui e chego em você. Sorvetinho voltou! Bem-vindo, sorvetinho! A gente tá fazendo a personalizada. Começamos agora, Fortnite. Boa! Boa! Uh... É mesmo? Não sei. Eu vi um negócio ali. Tô te esperando aqui, hein. Eu acho que não caiu ninguém aqui, hein. Tem. O que aconteceu? Ai, que susto! Achei que eu tinha escorregado aqui pra subir. Que doideira. Olha os lobos aqui. Você trouxe os lobos. Não, eu vou por baixo aqui. Não, eu vou por baixo aqui. Tem um carro chegando aqui. Pularam? Vamos lá no... Vamos lá naquele negócio. Lá vem... Lá no... Tá bom. Tá. Oi. É que o negócio aqui coisou. A live parou aí? A live parou pra vocês? Ih, caiu. É. Ai, gente. Ih, caiu a internet aqui. Às vezes é o João correndo atrás da gente pra ajudar e... Ih, cara. Tava tudo aqui. Estranho, gente. É o João? É o João? É o meu esconderijo aqui, ó. Vem cá. Tá. Tem um cara aí, João. Acho que a internet caiu. Já era. Calma. Calma, a internet caiu ou não caiu, gente? Alguém, por favor, me fala. É o amigo do João? Pera aí. Não ajuda ainda não. Ele vai me matar. Ai, morri. Gente, o que aconteceu com a minha live? Cara... Travou, não travou? Gente do céu. Calma aí, que eu morri lá, você... Olha, o Rafa chegou ali. Nossa, gente. Que doido isso. Tá normal? Não, pra mim caiu tudo aqui a internet. Fechou tudo aqui. Deixa eu ver o TikTok. Olha lá, o TikTok fechou. Fechou? TikTok? Alô? Oi? Não caiu, não? É que eu não consigo ver vocês agora na... Eu tenho que fazer aqui o negócio aqui. Pera aí, que eu já volto. O TikTok, calma aí. Calma aí. Oi. Nenhum dos dois. Uhum. Deixa eu ver se foi agora aqui. Tinha caído aqui, sim. Coisa doida. Juro que caiu a internet, gente. Muito doido essas coisas, né? Pronto, voltei lá? Voltei. Ai. Fala, Pilar. Posso jogar com você? Pode. Vão. Vai ter outras personalizadas, sim. Eu tô telando o T.P. O Consolão. E o Miguel. Vamos ver o João. O João tá ali, ó. O João deve tá lá. Oh, meu Deus do céu. Onde eu salvo esse meu amigo? Meu Deus do céu. O que eu faço agora? Será que eles vão me ver? Ih, agora a Vanda tá me telando. Ih, agora lascou tudo. Ai, ai, ai. Vamos ver o Rafa e o resto. A Atura Pix. Fala, Pilar. Olha lá, o Pilar fala se pode jogar. Ele fala que vai sair. Tá bom, Pilar? Vai lá. Ô, Pilar, vai ter live à noite, tá bom? Oito horas. Oito horas tem live. O Luke Pai vai cair sozinho? Nossa, essa eu quero ver. Olha a skin que o Luke Pai escolheu pra ir na personalizada agora. Lobo mal. Ah, Gi, só tem o de menina. É, Gi. É isso. Duas? Ah, foi. É porque alguns segundos dava, mas... De boa, Pilar. Vai lá, vai lá. Depois você volta. A noite tem live aí fora, tá bom? Fala, Lord Illusion. Ah, que bonitinho zoinho do Lord Illusion. Eu não sei. Ele ainda não. Nossa Senhora. Sai daí, Luke Pai. Toma o seu chute. Legal esse lobo, hein? Gostei. Gostei desse skin. Só observa. Tudo bom com você? De férias ainda, né? Curtindo, né? Sai, Luke Pai, vá. É o Luke Pai, vai contra quem? O João? O homem Miguel e o Teteu tão... Tão terríveis. Tão terríveis. Dia primeiro? Nossa, que beleza, hein? Muitos dias de folga. Morreu em quarto, Rafa. Morreu em quarto, Rafa? Às vezes dá bom, às vezes não dá. Só tá o Teteu, o Lorenzo. Ô, Lorenzo, você tá escondido. Sinto muito. Eles vão te achar. Eu não vou ter lá ele, não. Deixei eles procurar. Será que ele tá atrás de alguma árvore? Será que ele tá atrás, dentro da casa? Será que ele tá dentro de um carro? Onde será que ele está? Mustang, você é quem? Você é o que tá escondido? Eu só consigo ver você, o Miguel, o Teteu, o Lorenzo. Eles vão te achar. Ah, ele chorando. Cadê ele, gente? Eles vão morrer na safe. Vocês vão morrer na safe. Beleza, coronel. Boa sorte. Ele tá rilando, ele tá rilando, hein? Ele tá rilando, hein? Tá vendo? Não, ele tá rilando. Vai lá, vai lá. Ele tá rilando. Fala, Tanjiro. Boa tarde, Tanjiro. Muito bem. Ami, Miguel e Teteu, o Consolão. Bora colar aqui e fazer casual comigo agora. Sim ou não? Mustang, é vã. É vã. É vã. Por quê, gente? Eu sou tia. Tchau, Nicolas. Até já. Depois a gente vai fazer outra pessoa, tá bom? Agora, deixa eu ver aqui o Miguel e o Teteu. Vem, Teteu e Miguel. Pede pra entrar aí. Quem que foi o terceiro ali que ficou escondidinho? Quem que foi? Quem que sobreviveu ali mesmo? É o... Ai, gente. Quem é? Ai, não. Ô, Arthur. Não é você, não. É o Miguel. Arthur, querido. Ô, Arthur. É o Teteu. É o Teteu, o Miguel e... E quem que era? Era a Isabelle. Quem que tava a Isabelle? É o Mustang? Ô, Mustang, qual que é o seu nome? É, ele já... Ele tá no TikTok. É o Lorencho. Pede pra entrar aí, Lorencho. Ô, Luque Paiva. Ô... Muito legal essa skin sua do... Do lobo, cara. É muito legal mesmo. É Lorencho, um, dois, três. Aqui, o Lorencho. Ahn. Achou fácil? Nossa senhora. Vocês fizeram dupla de propósito ou vocês colocaram pra encher? Vocês vão jogar o camp junto? Ai, gente. Preencheram o formulário? Ai, que legal. Ahn. Tá. Até hoje só. Porque o campeonato é amanhã de manhã, né? Até hoje, até a última live de hoje. Ô, Lorenzo. Conta pra nós. Qual foi a sensação de ficar... Ai, eu não coloquei o negócio lá de pareamento, gente. Ô, galera. Não dá gosto não, hein? Faz favor. Por favor. Por favor. Dá gosto não. Lucas Cunha, você não vai poder mais jogar, né? Quem que era a sua dupla? Coloca aí pra mim no chat aí, exclamação seguindo. Eu vou chamar pra jogar os mais antigos e os mais novos. Nossa, mas vai ser difícil eu ver agora, né? Deixa eu ver. O Matex há um mês. Eu acho que tem gente que segue há mais tempo que o Matex. Ô, João. Exclamação seguindo. O sorvete 29 dias. Quase um mês. O que que importa? Tempo de live, né? É o tempo que você gasta assistindo, né? Essa é a partida casual, galera. A próxima é personalizada. Aguenta aí, aguenta aí. Dois meses. O Nicolas, acho que o Nicolas é o mais antigo agora. Baixa a live aí e vamos ganhar coroa. Agora coroa, porque o Miguel tá com coroa na cabeça. Pra ir na próxima casual comigo. Agir cinco a cinco meses. A cinco meses. Ô, Gi. Como você segue a cinco? Eu tô a cinco meses aqui? Não tô. Eu? Na Twitch. Não. Não sei. Eu acho que... Três? Quatro? Mais? Será que faz mais, gente? Já não sei. Nossa, Gi. Então eu que tô dando bot mesmo. Qual vai ser a estratégia de vocês? Não pode falar. Ah, o Lorenzo tá aí. Se ele jogar na cadupla dele. Ah. Ele não tem fone, mas ele tem ouvido. O que que é? O que que é? O que que você tá falando, Miguel? Ah, tá. Seu irmão? Quem que é o seu irmão mesmo? P.L., né? Por que que ele não joga mais com nós? Fala pra ele. Mas o seu irmão é P.L.? Não é o seu irmão, P.L.? Mas o seu irmão já jogou com a gente? O seu irmão é o T.T.? Ele tá tentando fazer duas coisas mesmo. Tê? É lógico, né, cara? Vocês não leem o formulário, galerinha. Não, você não leu o título do negócio. Mas tá bom. Se a sua dupla colocar você, tá tranquilo. O problema é que se tiver alguma dupla que não coloque a outra dupla, como é que eu vou saber? Entendeu? Tem. Eu acho que tem. Não faz live há cinco meses? É, eu tô achando que também não. Nossa, olha o que eu achei aqui. Leia o enunciado. Professor, eu não falo isso todo dia, que você vai fazer prova toda vez? Leia o enunciado. Leia o en... Leia o... Leia o... Vai, 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 vai. Tá, eu mudei, eu mudei. Ô, gente, eu preciso saber agora. Eu fiquei na dúvida, Gi. Quanto tempo faz que eu faço live aqui na Twitch? TikTok eu faço há mais tempo, que eu lembro. Hum, hum. A Gi tá teimando que eu faço sim. O Nicolas tá falando que eu não faço há cinco meses, não. Coronel sabe, mas agora o coronel tá no cá. Da Epic, da Epic do Fortnite. Não, é esse que você joga comigo aqui. Que aparece o seu nó. Então pronto, coloca aí, tem teu consolão. Não. Entrou de férias, entrou de férias e desaprendeu a escrever. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Olha lá. Tá, minha live travou de novo. Pra mim. Não, eu já... Eu vou atualizar aqui, peraí. Ah lá. Não é possível acessar esse site. Aí ele fica assim. Aí daqui a pouco ele volta. Coisa doida, gente. E a internet nem tá caindo aqui. Será que é algum hacker tentando invadir o meu negócio? Não tem nada aqui não, hacker. Não tem nada. Vai nada, bobo. Vou lá pra live do coronel lá, abo por lá. Ai, gente. Faz outra. Não. Não, jamais. Acabei de preencher o formulário. Galera que vai participar do campeonato amanhã. Preenche o formulário, senão não vai participar amanhã. Não, tô falando com o chat, tô falando com o chat. Dê licença, tô falando com o chat. Preenche o formulário, galerinha, do negócio, do campeonato, do trem, amanhã. Por que que é consolão? Você consola as pessoas? Ah, é console. Ô, galera. Oi, Ivan. Boa tarde. Boa tarde. Sabe qual o problema? Eu tava telando aqui. Ah, eu não vou conseguir telar, mas deixa eu ver se eu vou conseguir. Pera aí um pouquinho. Não foi? Galera. Galera do TikTok. Pera aí. Vã, vã. Oi, oi. Ô, gente. O negócio eu não quero ir. Ah, o do TikTok. Eu vou ter que pôr pra carregar. Eu acho que é isso. Tá sem carregar? Aí o trem fica parando de funcionar. Ai. Não, não para de seguir, não. Você não para de contar, gente. Não para de seguir, não. Você não para de contar o tempo. Não vai acumular, entendeu? Ô, Gi, não para de seguir, não. Que depois a gente vai ver isso. Não precisa discutir por causa disso. Deixa eu pensar. Eu acho que deve estar entre 4 e 5 meses, sim, viu? Capítulo 2, temporada 5. Mandaloriano. Mandaloriano. Onde está? Vamos lá. Amém. Ai, gente, eu baixei o outro Resident Evil. Será que eu vou ter coragem de jogar? Não dá tanto medo. Pilar, com quem que você vai? Qual que é a sua dupla? Olha o Tanjiro. Faz um tempo que eu resgatei e não joguei. É, Tanjiro? Vamos combinar? Resgatou, joga no dia. Não jogou no dia, joga. Resgata de novo depois, em outro momento. É porque vocês têm que calcular. Ai, o cara ali. Não sei, tá ali. Faz assim, quando for dia de resgatar pra jogar, vocês me perguntam no chat. Van, tem muita gente na frente? Ai, eu falo pra vocês a quantidade. Se cada partida é em média 20, 25 minutos, quando a gente chega até o final, então já dá pra calcular. Entendeu? Quanto tempo você vai esperar. Aí você não resgata muitas vezes. Faz uma continha básica aí, e aí você não resgata, entendeu? Se bem que pode ser que alguns resgatam e saem, né? O campeonato, campeonato, vai ser amanhã, a partir das 10 da manhã. Então hoje eu vou ver, eu e o Coronel, a gente vai sentar e ver todas as duplas. E aí amanhã de manhã, a hora que começar a live. Entra, ô Lorenzo. Tem gente! Ai, que susto. Achei que tinha gente aqui. Ele não tá ouvindo. Acho que ele tava no TikTok, mas eu fechei o TikTok. Não. 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 Tem cara aqui comigo Ah, tem cara aqui comigo Ah, filho de chute Mas acho que tem outro É o meu controle que fica Não te chamei? É porque não deu tempo, Tanjiro Era muita gente resgatando Morri de novo Não vou conseguir Tem cara aqui do meu lado Calma, gente Vocês me deixam nervosa Calma, gente Olha aqui, Miguel Quer jogar com essa? Não, Lorenzo Devolve 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 Obrigada A única coisa que eu acho que precisa melhorar aqui É a luz Eu fico muito escura, eu acho É É porque eu quero brilhar, entendeu? O quê? O quê? Depois dessa é a próxima personalizada Nossa, eu tô corrida Ai, o cara entrou aqui comigo Ai, socorro Ah, o cara veio atrás de mim Ah, não Outro encherido ali Tem um cara vindo aqui, ó Fora esses que estão aí Vou tentar Eu tô querendo pegar só Pegar o card dele Pegar o card do Miguel Salva, vaza daí Quem que foi que me matou? Anônimo Ah, não sei quem é Asnônimo Como eu faço pra jogar o camp? Ô, Sandrinho Você já tá no Discord? Ô, sorvete Você tá na live aí, sorvetinho? Pega um perfume Hã? Já peguei O que que vocês estão falando? Ô, Gi Você jogou tão bem ontem Contra os prós lá E não vai na E não vai participar do camp, Gi Não Não entendo Não entendo Não entendo Você não consegue falar Lá no Discord, Sandrinho? Eu acho que é porque Você tem que autenticar A sua Seu e-mail Eu acho Ô, Mustang O meu celular tá descarregado E aí tá travando Então eu tô carregando ele um pouquinho Pra ligar de novo, tá bom? Lá no TikTok Ó, 48% Eu tô com um carregador power aqui Que ele carrega rapidão Tô aqui sim Vão que deseja Não é É que o Sandrinho Tá falando Que ele não consegue Escrever lá no Discord Não é por causa Do negócio De autenticação Que tem que fazer Com o e-mail Pra poder escrever no chat O que que tá faltando Será pra ele falar lá? Você sabe, Sorvete? O que que falta? Quando a pessoa Entra no servidor Mas não consegue falar? O Mustang tá pedindo pra tentar salvar ele Não dá Tá na última safe Galera Quem que vai levar? PT, o Consolão Homem e Miguel Vai, vai Eita! É o Rafa Eita! Matei! Ai, Miguelzinho! O Picha resgatou dançando com o inimigo É pra já Na próxima Tava bugado Meu personagem Por isso Não tinha conseguido Entrar no carro Aquela hora Ah, tá bom Mustang Noooossa Que lindo isso, né? Os ganhadores ganharam Vocês vão jogar agora Personalizada juntos? De novo? Vão, né? Óbvio, né? Vão ficar Óbvio, né? Óbvio Ai, que óbvio Óbvio Faz 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 Vão, só vai com você Quem ganhou? Não, Gi Só fiz essa primeira Aí na próxima casual Eu convido vocês aí, tá bom? Vamos Personalizada Bora lá Não Não Só se for agora Galera Mustang O que tá acontecendo? Negócio meu aqui Travando Tô preocupada Será que é o computador? Será? Bora lá Dupla personalizada agora Não dá pra eu abrir No TikTok Eu falo, tá vendo? Pra vocês Que não pode ficar Com o negócio Na tomada Fica tudo bugado Que gozo A chave é Pato P-A-T-O Chave Dupla com construção Bom Todo mundo que tá aí Sabe do campeonato de amanhã Né, galera? Todo mundo, né? Tem alguém que não sabe? Tem alguém que chegou agora E tá Viajando? Tá viajando Na maionese? Todo mundo sabe Que vai ter o campeonato amanhã Certo? Sim Capitã Eu não ouvi direito Vão Vê se o TikTok Mandou um aviso aí Ou vê se tem atualização Do TikTok Não, mas a minha atualização Ela vai direto É Alguma coisa Eu acho que é alguma coisa Da internet Mas tá tudo bem Tá funcionando Tá tudo bem Laser Oi, Ivan Saiu do TikTok Agora estou na Twitch Ê, Laser Bem-vindo, viu? Oi, Bonês Bonés Ops Bones Vai, gente A chave é Pato Cadastrou, João? Ótimo Daqui a pouco eu abro Daqui a pouco não, né? Só à noite mesmo Que eu vou abrir O negócio lá Eu criei essa conta Pra vir assistir a sua live E a sua live eu não perco Ah Que lindo você, Mustang Obrigada pelo apoio Tá vendo? Esse é o maior presente Que eu posso ganhar É a presença de vocês Essa eu não vou Porque eu tô fazendo missão Ah, Gi Cai com o Van Ô, Gi Cai com a Van Cai com a Van Fala alto, Kata Opa Tarde Tarde Bora Dupla com construção Vou jogar depois Van Vai jogar depois Tá bom Sorvetinho Nicolas já tá pronto Oi, Heavy Look Fechei lá na TikTok Porque Deu problema Aí agora Eu tenho que esperar um pouquinho Meu celular tá carregando É porque eu fico espelhando O TikTok Na tela do computador Pra eu não ficar assim, ó Olhando o chat Entendeu? Aí eu olho direto Na tela do computador Aí A tela Ela travou Ela congelou Vai ter cria? Hoje não Só Sábado e domingo Fala Sandrinho Deixa eu adicionar o Sandrinho aqui Aí sim Sandrinho Bem-vindo ao Discord Mustang Van Quero ir no campo Mas perdi minha conta Como assim, gente? Perdeu a conta Posso dar pronto? Alguém tá ainda colocando a chave? Tem 18 Era o que tava lá na outra partida Mas alguém vai entrar? Dupla com construção, galera Hoje tem farofa? Quatro Eu comprei o Game Pass É, eu tenho sempre Sempre tive O Nicolas tá perguntando Se alguém quer ser a dupla dele pro campo E tinha esquecido Nicolas É agora Nessa live E na live da noite Que você tem Pra poder conseguir a dupla Se você comprou Você pode jogar No Man's Sky Bora, galera Ninguém mais vai entrar Então vamos No Man's Sky É de avião? É? O sorvete saiu? Ele falou que ia sair? O João vai me proteger Gente O João deixa ele me proteger Gente Ele é o único Ele é o único Do De todo De todo O chat aí Que fala Que vai Deixa ele me proteger Ah lá Ai, ai Eu já sei Eu já sei Por que que o Oi Eu já sei Por que que o Nicolas Cai comigo sempre Ele é a primeira A colocar a chave Ele é muito rápido Esse menino Tá bom, Nicolas Nossa estratégia Não foi ruim Da última vez Só que Caímos numa emboscada É verdade Ele tinha falado mesmo Que ia Não, mas tudo bem Tudo bem que dá tempo Dá tempo Relaxa Vamos 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 fazer uma campanha Gente Quem tá sem dupla Pro campeonato amanhã Eu tenho certeza Que você vai conseguir Se não for na live Agora da Twitch Se não for na live Da Twitch Vai ser na live Do TikTok Vamos Já que a gente tá falando Do Scrat Vamos cair aqui Então É o drop dele Tô aqui Tô aqui ainda Tô jogando Tô jogando Falgás Ah, tá bom O que que eu ia perguntar Pro sorvete Ah, não acredito Quem que é esse Enxerido aqui Ah, foi pra lá O que que eu ia perguntar Pro sorvete, gente Esqueci Mustang falou Que vai me proteger Ah, meu Deus Ah, não vou nem lutar Aqui, ó Caiu aqui, ó Morri Tangiro não ia me proteger, não Preciso de uma arma Ai, tem um cara aqui, ó Meu Deus Não tenho arma Não vale matar quem não tem arma Não consigo matar Ah, meu Deus do céu Nossa, tem muito cara chegando aqui Nossa, Nicolas Eu vou entrar aqui, ó Vai, vem cá Vem cá Vem cá no banheiro Vem cá no banheiro Vem cá no banheiro Tem um baú aqui Vem cá Estão tretando Estão tretando Estão tretando Você não tinha material Mataram e eu tô sem arma Só queria avisar Ai, gente Não posso falar nada pra vocês O Nicolas O Nicolas, ele é desconfiado Cara, eu preciso de kit Você pegou o kit Cuida aí, cuida aí Cuida aí, cuida aí Seu amigo me matou Sua dupla Eu sei, eu vi O Nicolas é do mal Não vem, senão você vai morrer Não abra a porta Senão você vai morrer Já dei Ah, não Ali, ó o Ramos Ai Eu já tenho uma bronca De encontrar com eles na partida Porque eles não dão voe Eles são Não, Nicolas Mas encontrar com os dois Assim A gente totalmente Sem nada Não tem nem o que falar Ô, Tanjiro Fala aí os nomes dos jogos Da Game Pass Porque eu baixei um monte Essa semana Tanjiro Manda aí, manda aí Quem tem Game Pass aí, galera Escreve no chat Gang Beast É legal Ô, Tanjiro Eu gosto de jogo Em terceira pessoa O único O único Em primeira pessoa Que eu jogo É o Call of Duty Sei lá Alguns É, Minecraft Não, Minecraft Eu ainda coloco lá Pra ver a bonequinha Ainda Fala seu Discord Ô Mustang É o Discord? DC é Discord Que ele quer? É o Miguel Já É o Discord Que o Mustang Quer? Qual é o seu critério aí De escolha De exigência Vai Fala Eu acho que sei Quem que vai fazer com você O O abacaxi O abacaxi Eu acho que ele não tem ainda Ele chegou ontem Na live Conheci ele no Não, eu conheci ele ontem Eu joguei um aleatório E conheci ele Aí bateu mó papo Durante a partida Ele é Ele joga desde o capítulo 1 E aí E ele tava procurando Uma dupla pra arena Então ele é jogador De areninha Assim, né Não sei o nome dele Eu sei que é abacaxi Só que ele não tá aí hoje Eu acho Deixa eu ver se ele vai Eu acho que ele tá de manhã Então Vamos ver se ele aparece Hoje à noite Ah, ele tava ontem à noite Ele tava ontem à noite Não sei Deixa eu ver se ele Será que ele já não entrou? Vai lá no Apresente-se No Discord E vê se tem algum abacaxi lá Aí você já vai achar ele Eu não tenho Du Alguém para o camp Aí o Heavy Look Heavy Look tá sem Vamos criar uma conta No Discord E te adicionar Por favor, Mustang Porque por lá No Discord Vocês recebem As notificações Mais rápidas De live De competição De tudo É porque o Discord O Discord é um WhatsApp Então a forma mais rápida A gente tem que se falar É por lá Fora que a gente pode falar Por call lá Quando a gente estiver no jogo Que não dá pra falar Call do jogo Preenche outro Preenche outro Aqui lá Eu anulo O Scrat O Scrat tá aí? Tá na live? Já saiu? Ô Luke Paiva Você tá na live ainda? Luke Paiva Luke Paiva Não, eu preciso falar Outra coisa Luke Paiva Eu mandei ontem Um Discord pra você Porque você não me respondeu Eu preciso que você Me responda uma coisa aí Pode responder agora Aí no chat Luke Paiva Qual que é a sua skin favorita? Manda aí no chat Surpresa É Olha, o Tanjiro tá mandando Human Fall Flat Ah, eu vi esse Human Fall Quase que eu baixei, Tanjiro Mas eu fiquei meio na dúvida Será que é legal? Sirene? Tá Aí você coloca Sirene no Google Pra pegar a skin Esquece de escrever Fortnite na frente Aí aparece A sirene da polícia Ai, ai, ai Só eu mesmo Achei a sirene aqui Obrigada Viu, Luke Paiva Ele não vai participar Lucas Tryhardt Você não vai participar amanhã, né? Eu acho que ele tem compromisso Parece JVzin e o Astura Pix Estão no mesmo lugar Lugar que o Ramos E o menino Mas eles não se encontraram ainda Olha lá O Ramos voltando Eles estão aí na direita Ramos Ali no fliperama Ali no fliperama O Ramos não tá na live Se ele tivesse Ele tinha me ouvido Alguém tá sem dupla Onde você tá vendo isso? Já tinham falado? Olha lá, ó 75% Viu como é rápido Carregamento Alguém tá sem dupla A minha é a Cristal Mas não Ai, Mustang Difícil nessa nossa vida Sem V-Bucks Ai, ai, ai Eu não preciso do quê? Tô acabando de fazer Ah, tá Undertale Nossa Deixa eu tirar um print aqui Porque eu vou precisar Desses jogos Que o Tanjiro escreveu aqui Pera aí, Tanjiro Ué, se ele tá falando Que é da Game Pass É porque tem Gang Beach Dá pra muita gente também Que legal, Tanjiro Nossa Nossa, a nossa sessão da tarde Vai ficar muito legal A nossa sessão da tarde Quando a gente fizer live A tarde Porque vai dar pra fazer Tipo assim Vários jogos Ai a gente não enjoa Também Se bem que não dá pra enjoar Né, galera Undertale É muito bom Undertale Mustang Van Oi Ah lá O Tanjiro falou que tem Que acabou de olhar Midi João Midi João tá sozinho de novo Midi João Não vou expectar você não Nossa O Midi João tá rilando Teteu e Miguel Vai chegar Ué, o que que o Teteu e Miguel Ah, eles tão perto de De Tobinas Arthur e Ramos Vamos ver Meu Discord não tá instalando Será que Tem a ver com a capacidade Do De memória Ou até do celular De atualização, né Tem alguns aplicativos que não Não vai Ô, Nicolas Escreve que é a dupla Pro campeonato Não dupla agora Vamos jogar Campeonato de amanhã Que que é isso, hein, Miguel Ô, ô, Arthur No Sua esquerda Eita Tá o Teteu Quem que é ali, gente Teteu e Miguel Tá vivo ainda Vai, conexão Nossa, o Miguel e o Teteu Não tão nem lá O Tanjiro E o Duardinho Fornai Vamos ver eles Ivan, você é muito fofa Ai, Gi Só você mesmo Você acha eu fofa, Gi? O que seria ser fofo pra você? Vai, Mustani Show, show, show Eu não aguento Claro que sim Ai, Gi Se você me deixa sem graça Ah, ela não quer Ontem ela jogou tão bem, cara Nossa Ela joga muito bem Ela mantém a calma Ela sabe jogar em Ela sabe jogar em equipe Não, você tem que jogar, né Pelo amor de Deus Nem que você Jogue com alguém Que você não conheça mesmo E nem tenha microfone Mas não vai ficar de fora Só porque a pessoa não tem microfone Vai porque Você sabe que às vezes Sem microfone Às vezes dá até mais certo Eita, Lele Chegou 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 Miguelzinho Chegou nada Tá saindo de lá Só que eu acho que o Arthur Não vai sair não Morreu, Arthur? Teteu, consolou o Miguel O Arthur tá vivo Mas não vai tá mais Tadinho do Arthur Lutou tão bem Ó o peixe Ah, come Come Mentira Mentira que ele conseguiu Come outro Come outro Vaza agora Vaza, 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 vaza Vai dar, vai dar Vai dar, Arthurzinho Vai, Arthurzinho Vai, não bate nada Não bate nada Ah E se ele conseguisse O que que ele ia fazer? Que isso, Miguel? Que isso? Cadê? Quem que tá? Teteu, consolou o laser Tá onde, gente? Ué, o Midi João Não tava vivo agora há pouco? Nossa De novo Miguel, Teteu Gente Miguel, Teteu Eu vou ganhar de novo A partida personalizada? Como é que vocês estão deixando Assim fácil? Ô, Nicolas Eu não falo nada Porque ele caiu duas partidas comigo Né? Então Não conta Você vai entrar de novo? Não Se você entrar de novo Aí Você vai merecer Eu escolher uma música Fala, Renan Cadê você, Renan? Que sumiu Oi, Vambam Oi, Vambam Olha a cara O Renanzinho Que faz aquela dancinha Assim Aquela dancinha Assim, a fombrinha GG Vocês dois, hein? Nossa Eles tão mostrando O que veio Hum É Look, Pave, Mine Acho que não vai ter Bicampeonato, não Será que vai ter Bicampeonato? Tá Quem que tá sem dupla aí? Galera Escreve no chat É É ele mesmo Escreve aí no chat Quem que tá sem dupla Pro campeonato de amanhã Seu setup vai estar pronto Hoje, Luke? Manda uma foto lá no Discord Pra nós ver Ou pra mim Que eu sou curiosa Adoro ver setup O Tanjiro Tá sem dupla Quem mais? O resto? Tá todo mundo com dupla? Points 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 Deixa eu ver minha O Guinho O Guinho Também tá sem dupla O Guinho Olha aí, ó O Guinho tá sem dupla Pra amanhã O Tanjiro Tá sem dupla Tanjiro Pra amanhã Vocês tem que escrever Assim no chat Eu não tenho dupla Pra amanhã Não pra hoje Pra amanhã Pra poder Quem tá procurando Olhar vocês aí Eu tô sem Mas eu não vou jogar O Lucas Cunha Não vai jogar Porque ele tem compromisso É verdade Ah, gente Não consigo O Renan Renan Você vai participar Do campeonato amanhã? Ó o Renan aí O Menino Nicolas Eu não vou mesmo Tá bom, Gi Tá bom Quem que vem comigo agora No meu Na minha partida Casual Aí depois a gente Faz de novo Vem Gi Gi não jogou Convidar para o grupo Deixa eu olhar Aqui a minha lista Nossa senhora Não preciso nem pedir, né Vem Ramos Nicolas Você jogou comigo agora Espera um pouquinho Não chore Não chore Não chore Ah, o Arthur Entrou naquela hora Não jogou, né Vem, Arthur Não chore Não chore Você quer entrar comigo amanhã Ou hoje? Só para morrer junto comigo? O que que é? Nossa Eu estava torcendo Por isso aí Mas eu acho que ele ia sair E dar de cara com o Miguel Ali sem nada Você acha que ele ia conseguir ali Sem nada Sem vida Vai ou depois pode? Pode Vem então O Lucas O Renan Eu estou Eu estou convidando Renan Estou vendo aqui Estou de zóio Quem está aí Pode, Luke Pai Eu vou jogar até umas 5 e meia Dá para jogar bastante ainda Ó, 84 já Eu vou deixar para a Beauty Que toque a noite Então O que é? É, às vezes dá O Panda de perto Eu já vi Eu já vi lá na China É Já Não Eu fui há muito tempo atrás Aí lá eu fui no zoológico E lá tinha os panda Muito lindo eles Eles são muito protegidos, né? Ah, é lindo também Mandou Tá comigo, Luke Paiva? É nóis Chegou Cara, ontem joguei com o Luke Paiva E o primo dele Ai, é Luke Paiva Esqueci o nome dele É Arena Trio Sem construção? Cara Que difícil Você achava que ia ser mais fácil? No, no Ai, dia ruim, né? Eu não sei como é Porque eu não peguei, mas Felizmente Esse vírus Tá por aí Vai ficar por muito tempo ainda Ivan, você foi ver Doutor Estranho? Fui Gostei muito Doutor Estranho O que? O Thor agora não Assistiram? Dá spoiler não Dá spoiler não Senão eu fecho a live Vai ter que sair, Rafante? A noite você vem? Para Não Vamos Não Não gosto não Você sabe uma pessoa que adora dar spoiler? Que vocês conhecem? E joga God of War? A minha briga eterna com ele é essa Para de dar spoiler Eu não conto o negócio Deixa Ele não se aguenta Sim Eu tô falando quando a gente tá conversando com alguém assim Falando de filme e tal Aí a pessoa vira e fala Ah, eu nunca assisti Aí ele vai e fala Nossa, porque você tem que ver a hora que acontece Isso, isso, isso E o fulano morre Ai, ai, ai É fogo, é fogo A noite tá de volta Ae, Rafante Oito horas, hein Volta em live Queria ver Minions 2 a origem do Gru Ah, eu quero assistir Eu quero não, eu vou Black Holland? Oi Enzo Você nem pra falar oi, hein Enzo Querido Mas você matou ele? Ah, mas peraí O Black Holland tem vários Porque o Enzo que joga com a gente é Black Holland Só Black Holland Fala, Gelin Tudo bom Como é que é? Combina Orna Eu acho que é orna Eu tô com preto Parece cinza, né? O Guinho tá chamando o Senor Eu gostei É, achei difícil Eu acho que quem a gente pegou lá pra jogar Oh, tava com o Luque Paiva, cara Na arena? Parabéns Vanja, eu te mandei pedido lá, aceita Não sei, eu vou pensar no seu caso Eu vou pensar no seu caso, ô Mustang Vou ver se você vai se comportar direitinho Tadinho Ele ficou três horas ali pra fazer o cadastro nos negócios Calma aí que eu já aceito lá Dá bem, né? É verdade Tem que estar de olho nessa raça aí, viu? É Já tomou um banzinho de... Pra ficar esperto Uhum Voltou Eu tô tomando Ô Gi, eu lá te agarrando a mangue Não faz isso comigo Tô brincando, Mustang Até parece Tô zoando Olha o tanto de anônimo Um monte de anônimo Ah não, Ramos Não, não vou em enigma nenhum, não Eu não vou em... En... 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 Eu não... Eu não... Eu não... Não vou fazer enigmas Eu não vou fazer guinímica, não Não vou fazer guinímica, não Toda vez que eu vou no guinímica, eu morro Você aciona a pedra e eu morro Não, Mai, não, Mai O Mai não tá aqui, não Ah lá, gente Prepara pra ver a gente morrer pela décima Vigésima, sessentagésima Sectagem às vezes Nossa, quanta munição aqui Por enquanto A pedra é lá na frente Eu vou ficar só esperando Ah, é o Arthur Arthur Vou falar um negócio pra você, mano Ai, meu Deus do céu Será que eles vão... Não, não dá pra ouvir E tem um... E tem um cara aqui Falei que ia morrer Tem dois caras aí Não, eu não fiz isso Aí, morri O bot Ai, meu Deus Eu vou pegar a gente Calma, carinha Eu sou boa, eu sou boa de... Essa onde? Aqui mesmo? Tá Não, eu vou pegar o... Não, eu vou pegar o... Olha os caras aqui Ai, você tá aí embaixo, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô me sentindo Naquela gireleira Ai, meu Deus 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 Nossa, gente Fala sério Eu não fiz nada Vocês entraram lá A pedra pegou vocês Mas você... Mas eu estourei a parede blindada Espera aí Espera aí, ô Mustang Espera aí Bora personalizar Depois a gente faz mais Eu achei que ia dar certo ali Mas não deu, não Bora, galera Bora Quero ver as missões Vamos fazer? Cadê? Tem um pedido de amizade aqui Deixa eu ver quem que é É o Mustang? Ah, o Mustang Pronto Mustang Pendente Já aceitei Você já está aí dentro do coisa, tá bom? A chave é gata Chave Ai, caramba Chave é gata Gata, gata, gata O Arthur viu, viu nada Nada, não Dá nada, não Dá nada, não Como assim? Gol? Não entrou ninguém Ô, Nicolas Gol? Gol de quem? Ô, louco Nem tinha entrado ninguém Muito doido Eu vou pegar água Ele já volta Eu vou pegar água E aí 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 E aí